teve uma suspeita de bomba próxima ao setor de embarque. Tiago Nolasco, boa noite pra você. Oi, Porta Nova. Boa noite pra você e pra todos que estão assistindo o DF Record. Essa suspeita de bomba foi na área de desembarque, mais precisamente, dentro de uma farmácia aqui do Aeroporto Internacional de Brasília. Nós acompanhamos toda a movimentação da Polícia Federal, que chamou o esquadrão antibombas. O esquadrão antibombas acabou retirando esse suposto artefato ali de dentro da farmácia, levando para uma área aqui próxima, a área externa do aeroporto, já um estacionamento de funcionários do aeroporto de Brasília. Por muito tempo, os agentes de segurança fizeram uma análise desse artefato por imagens. E agora há pouco, eu acabei de confirmar com os servidores da Inframérica aqui, que a polícia descartou a possibilidade de bomba. Durante todo esse processo, Porta Nova, que começou por volta de 5 horas da tarde, a gente estava gravando uma outra reportagem aqui no Aeroporto Internacional de Brasília. Durante todo esse processo, uma área do Aeroporto Internacional ficou isolada. Essa área já está liberada. O desembarque, o tempo inteiro não houve interrupção do desembarque, mas uma área ali da parte do desembarque chegou a ficar isolada. Essa área já foi liberada. E agora há pouco, então, mais uma vez eu repito a informação, foi descartada a possibilidade de bomba aqui no Aeroporto Internacional de Brasília, mas foi intensa a movimentação de agentes de segurança por aqui. Viu, Porta Nova? Obrigado pelas informações. Informação importante, porque isso mobilizou um grupo bastante grande ali, isolou um pedaço da área ali do aeroporto. Obrigado.